oi meus amores do meu coração gente tudo bem você gente comigo está tudo bem gente seguinte é esse hoje eu vim mostrar que minhas plantinhas que estão floridas né é são algumas estão começando a colocar florzinhas e aí eu resolvi compartilhar com vocês gente falar uma coisa também assumida né do canal mas ainda continua na dieta viu ainda continua assim na verdade eu dei umas escorregada né mas eu ainda continuo firme e forte na dieta porque eu quero perder perder não eliminar né que é perder a gente pode encontrar né os quilos por aí perdido mas eu tô tentando eliminar realmente mesmo sabe e não é fácil não é fácil não é gente eu gostaria também de mandar um beijo para para minha amiga olha cabelo assanhado para minha amiga que mora no ceará nome dela é jane né um beijane tudo de bom para você amiga e é isso aí vou lá mostrar as minhas plantinhas que estão florida vamos lá essa daqui não tem flor né ela já deu uma florzinha só que já acabou a floração dela mas eu sou apaixonada por essa planta acho ela linda parecendo um plástico eu não sei se aqui é a flor dessa plantinha ó ela é bem delicadinha não sei como ela parece um coraçãozinho né ó parece um coraçãozinho ó ela é bem delicadinha aqui ó eu acho que eu acredito que ela seja uma suculenta que a folha dela bem gente desculpa minha unha tá muito feia aqui também é minha bonitona lindíssima e aqui é minha orquídea que nunca deu flor sou curiosa para mim ver a flor dessa orquídea e é isso aí então gente vou mostrar minhas plantinhas que maravilha estão essa daqui é um beijinho essa daqui é a plantinha chuva de ouro olha que linda como ela é delicada Deus escreveu as coisas maravilhosas né ferra as coisas maravilhosas né muito linda eu sou apaixonada por a chuva de ouro aí tem outra aqui que ela tá saindo agora muito delicadinha né e aqui tem as minhas outras plantinhas olha muito linda né vou levar vocês para mostrar as minhas florzinhas também que deu lá no quintal eu tenho essa daqui também ó mais delicada essa daqui foi uma plantinha que a minha amiga Elisângela me deu beijo amiga então vou lá mostrar pra vocês aqui eu tenho essas aqui nove horas né essa daqui tá florzinha vermelhinha vermelhinha muito lindinha eu essa daqui também eu peguei um galinho lá na praça e ela é linda também tem essa daqui maria sua vergonha muito lindinha gente do céu também tem essa florzinha fofuríssima aqui olha que linda ela é maravilhosa aqui é um tom de rosa aqui é outro né outro tom eu tinha plantado várias mudinhas aqui só que só foi para frente essas duas né mas tudo bem também tem essas aqui gente ela é muito linda também olha como o tom dela é muito maravilhoso né mas ela tá no momento ela tá um pouco feia tem essas aqui também essas plantinhas olha essa que linda maravilhosa e tem essa orquídea também lindíssima né ela deu bastante aqui ó bastante cochei só que eu acho que agora ela já tá feinha mas mesmo assim ainda tem uma florzinha linda né gente quem gostou deixa aquele joinha e se inscreva no meu canal tá bom é isso aí beijinho tchau tchau fiquem com Deus